Eu assumi barulho com essa paixão Na cara de rossi, mas no fundo não Tu tens o pin do meu coração Te bloqueei no Instagram, no WhatsApp E invadiste a minha mente sem permissão E nem dá tempo pra me defender Eu prometi pra mim Que já não vou pensar em ti É só que não, só que não, és a minha tentação Pois algo me prende a ti Que é difícil evitar Não tem explicação Não sei te esquecer Meu amor Não sei o que você me fez Eu não consigo te esquecer Meu amor Até tentei pagar pra ver Mas é impossível